Oi, o Sergin Fall virou e a Camila Loures acabou enfiando. O Sergin acabou levando dois strikes da Camila Loures, ou da equipe dela, completamente de graça. Porém, esse negócio de criador de conteúdo que dá strike em outro já é algo muito mais antigo aqui na plataforma. O Games Edu já tomou strike de um cara invejoso... É o seguinte, galera. Aconteceu um negócio aqui, meio chato, que eu vou te contar, hein. Tô puto. Esse aqui é meu e-mail, aí tá falando aqui que meu vídeo foi removido, né? Apagaram meu vídeo. Não foi porque eu fiz cagada, foi por um motivo bizarro, cara. Que motivo de merda, tipo, mano... Eu já levei vários strikes da mesma pessoa que me persegue, tanto que ela tá sendo processada por isso. O Diga acabou apagando o putzum do Haluka com receio de tomar strike porque ele já tinha levado um da Vanessa Bastian. O Ricardo Hent já deu vários strikes em várias pessoas. Fora os canais que também já foram deletados por strike, só que esses foram aplicados pela própria plataforma. Outros já tomaram strike de empresas maiores, como foi o caso do Enigma. E alguns canais de rap de anime também tomam strike da Toy Animations. E sim, eu sei que isso pode parecer injusto, mas a verdade é que essa é a maior falha dos canais de opinião. Existem dois tipos de strike. O primeiro deles é de diretrizes da comunidade. Quem aplica esse strike em você é o próprio YouTube, alegando que alguma diretriz foi violada. Essas diretrizes existem como se fossem as leis aqui da plataforma. Por exemplo, você não pode fingir que tá fazendo uma faxina e acabar mostrando a teta no reflexo do espelho. Oi, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos para mais um vídeo que... Algumas dessas políticas são Spam e práticas enganosas Conteúdo sensível Conteúdo violento ou perigoso Produtos regulamentados E desinformação Por exemplo, quando um criador de conteúdo faz um ad de um produto que não é regulamentado Ele sabe muito bem que ele pode acabar levando o strike por aquilo que ele tá fazendo Em quase 100% dos casos, quem aplica esse strike é um bot Por anunciar o VIP Luxúrio, o ConteV teve seu canal deletado E logo depois, por deixar o link na descrição de outra casa de aposta Ele acabou perdendo outro canal e agora ele tá banido E o YouTube não permite que ele crie outros canais mostrando o rosto dele E nesse caso, o YouTube é completamente poucas ideias Ele te deleta e te deixa ver navios E não tem nada que você possa fazer Existe a possibilidade de você tentar fazer uma contestação nesse caso Só que a chance de você ser ignorado e receber uma resposta automática é quase certeira Existe uma outra forma de você fazer um vídeo cair por diretrizes Mas aí seria você alegar que alguém tá violando a sua privacidade E caso você receba um e-mail de violação de privacidade É só você ir no YouTube Studio, borrar a parte que tá sendo alegada nesse e-mail Dessa suposta violação Que depois das 48 horas, quando houver uma análise do YouTube Esse vídeo não vai cair O outro strike é por direitos autorais E esse, na minha opinião, é um pouquinho mais complicado Já que é o strike padrão Quando um criador ou empresa derruba o vídeo de outra pessoa Essa pessoa ou empresa, ela vai preencher alguns campos Ela vai pegar o link do seu vídeo Marcar o trecho que você tá usando o conteúdo dela Vai pegar o link do vídeo ou do post original pra tentar derrubar o seu vídeo E isso pode acontecer com vídeo, áudio ou até mesmo foto E depois de tudo isso preenchido, também vai passar por um bot do YouTube Que na maioria das vezes, vai acatar o pedido e vai derrubar esse vídeo E não, não importa se um lado tem um milhão ou outro tem três inscritos Isso não interfere em absolutamente nada É como se na hora de dar o strike, todo mundo fosse igual pro YouTube O argentino grosso, que nem tinha tantos inscritos Conseguiu derrubar um vídeo do Games Edu que tinha 10 milhões de seguidores Aquela piranha vagabunda que vem de pornografia infantil da Vanessa Bastion Com uma conta completamente aleatória que nem inscritos tinha Conseguiu dar strike no vídeo do Digo, que segue derrubado até hoje E sim, esse sistema é muito falho No caso do Digo em específico, a imagem que aparece é a thumb que eu fiz Que ela alega ser a imagem dela quando ela derrubou aquele vídeo Sendo que na verdade, aquela nem é ela de verdade O nome dela nem é Vanessa, sim Tamires Aquele vídeo que eu tinha feito dela, ela não conseguiu derrubar E o vídeo do Digo, que passa a minha thumb, ela conseguiu E olha que o canal do cara é 20 vezes maior que o meu E o que pode acabar acontecendo algumas vezes É o YouTube acabar negando esse pedido de strike E dizer que o vídeo não vai ser derrubado E que ele vai seguir no ar E quando isso acontece, o próprio YouTube te envia um e-mail Te avisando que alguém tentou te dar um strike E caso aconteça de um vídeo acabar caindo Você pode fazer uma contestação pra que vocês entrem numa disputa Se o vídeo derrubado deve ou não voltar pro ar E aqui tem outra falha do YouTube Quando você preenche essas informações Você tem que colocar os seus dados pessoais Como o endereço, o telefone, o seu nome E essas informações são enviadas por e-mail Pelo próprio YouTube pra pessoa que tentou te dar um strike Eu considero isso uma falha Porque num cenário que alguém tá te perseguindo ou te assediando Essa pessoa pode tentar te aplicar um strike falso Ou de má fé, como aconteceu comigo ou com o Digo Pra que através da sua contestação Ela obtenha os seus dados pessoais Pra que você continue sendo perseguido e ainda mais assediado A minha recomendação pra você é que nesses casos Você preenche com as informações de algum escritório de advocacia Que você tenha contratado pra cuidar desses assuntos pra você Dessa forma, você mantenha sua privacidade E também mantenha seu anonimato E depois de você fazer a contestação Caso ela for aceita pelo YouTube A pessoa que te deu strike tem 10 dias pra acabar provando pro YouTube Que ela tá te processando por direitos autorais Caso isso não aconteça O vídeo que foi derrubado volta automaticamente pro ar No final do prazo desses 10 dias Outra coisa que pode acontecer É a pessoa aplicar um Content ID no seu vídeo Ele vai permanecer público Só que ele vai gerar receita pra outra pessoa detentora Desses direitos autorais Ou marca registrada É basicamente o que acontece quando você tenta Upar alguma música aqui no YouTube E isso é revoltante porque o seu vídeo pode ter uma ou até duas horas Se você colocou 15 segundos de uma música que tenha copyright Toda a sua monetização vai pro ralo Você envia tudo que você ganhou pra outra pessoa A verdade é que eu não colhei com bons olhos Esse negócio de você derrubar vídeos ou dar strike Salvo em alguns contextos muito específicos Ou casos extremos Porque a pessoa tem a possibilidade de acabar conversando com você E acabar pedindo pro vídeo ser removido Por outro lado também Eu não alivio muito o lado de quem vai Baixa o seu vídeo inteiro E acaba repostando em outro lugar completamente seco Como se fosse você Dada essa aula de strike do Telegram 6 2000 O Serginho Fotti é levado dois strikes de direito autorais Da Camila Louros Ou da equipe dela E é por conta de que o meu canal Ele pode cair a qualquer momento Tô avisando vocês aqui Porque é uma situação bem difícil Quem me acompanha de fato Sabe que na semana passada Eu fiz aí um vídeo a respeito de uma influenciadora Que eu não tô podendo Acho que nem mencionar o nome dela aí Porque tudo é strike Ela não aguenta ver as pessoas falarem dela Discordarem das coisas que ela fala Reagir às coisas erradas que ela fez Que as pessoas julgam como erradas E acabou pegando Não sei se birra O que foi que aconteceu Com o meu canal E aplicou dois strikes Eu tinha feito um vídeo aqui no canal Falando que tinha tomado um strike E tal Pra mim tava tudo bem Só tava mostrando que tudo isso tava acontecendo E aí hoje de manhã Veio mais uma notificação de mais um strike E eu fiz ao todo quatro vídeos dessa pessoa Porque assim Ela já se envolveu em várias polêmicas Sabe Então É Assim Toda vez que ela entrava em alguma polêmica Eu comentava Assim como Todo canal aqui no Youtube Seja de opinião Seja de react Seja de qualquer coisa Eu vi os vídeos do Serginho Que foram derrubados E eu não consigo pensar Que não foi uma crise de estrelinha Ou de alguém que é mimada pra caralho Porque a Camila Loures Ao menos pra mim Ela só é famosa Por gozar com o pau dos outros E essa pra mim É literalmente a maior falha E fraqueza dos canais de opinião E claro que Pra todo mundo aqui da comunidade O ato de você derrubar um vídeo O ato de você dar um strike É visto com maus olhos Ao menos aqui A gente resolve com vídeo-resposta Argumentando contra o outro lado Tudo isso dentro da nossa bolha Só que vocês já pararam pra pensar O que iria acontecer Caso alguém de fora da nossa bolha Desce strike assim no foda-se Você acha mesmo Que as definições de moral Do pessoal que usa foto de anime São realmente importantes Pra alguém que não liga a mínima Pra minha ou pra sua opinião Olha bem pra cada vídeo De todos esses canais Todos nós Utilizamos conteúdos de terceiros Seja foto na thumb Trecho em vídeo Áudio de outra pessoa Falando alguma merda Ah mas homicéis Isso é coisa de gente maldita Filha da puta que joga sujo Ok Eu concordo com você Meu amigo raivoso A minha moral também segue essa linha Porque essa pessoa Poderia ter ido conversar com o Serginho E ter pedido pra ele remover o vídeo Antes de aplicar um strike nele Porque se ele já tivesse um strike na conta Com esses dois O canal dele poderia ser deletado O que vindo de uma pessoa Com um caráter tão duvidoso E ego tão inflado A ponto de humilhar um Uber Eu não duvido muito Que isso iria acontecer Ela segue a vida dela numa boa Naquele lixo Que ela chama de podcast E o cara que se vire Pra recomeçar o trabalho De anos da vida dele Tudo de novo Se ela não teve empatia com ele antes Eu acho que ele não deveria Ter empatia de volta com ela E no vídeo do Serginho ele disse que foi lá Tentar conversar pra resolver O que eu discordo completamente Essa pessoa perdeu tempo Anotando o tempo exato do seu vídeo Ela marcou a caixinha de remoção Imediato do seu conteúdo Ela não mandou uma DM pra você Pra você remover o vídeo Honestamente Se eles quisessem mesmo conversar Eles teriam mandado mensagem No seu Instagram Já que ele é aberto É muito mais simples Muito menos demorado E minimamente danoso Mas a opção que eles tomaram Foi se fode aí E se lasca com seu vídeo removido E foda-se Se isso vai afetar o seu canal Ou o trabalho da sua vida Caso você dependa disso Isso é típico de alguém Que não se importa com os outros E sim consigo mesmo E pode até ser Que não tenha sido a Camille em si Que tenha dado strike E sim alguém da equipe dela Mas ainda assim A empresa é dela Se alguém faz alguma bosta É nas costas dela Que cai a bomba E é ela que fica conhecida Como a mimadinha Que deu strike em outras pessoas Por não gostar de ouvir críticas E se eu pudesse apostar Eu apostaria que o vídeo do Serginho Vai voltar pro ar Pelo menos daqui duas semanas E tudo isso aí Fica de aprendizado pra você Que tem um canal E Serginho Boa sorte E se eu pudesse